Música Boa tarde Bom, o que separa eu, na verdade eu não, vocês do sorteio, do fim do evento sou eu basicamente Então espero tornar essa última hora um pouco mais agradável E dinâmica para vocês partirem lá para eu, para o sorteio e pegar os brindes Para quem não me conhece ainda, meu nome é Thiago Bordini, mais conhecido como Bordini só E atualmente trabalho na área de inteligência hipermética Dentro de uma empresa que presta esse tipo de serviço aqui no país Então a ideia da apresentação é basicamente mostrar um pouco o papel da inteligência hipermética Do ponto de vista de defesa, que é uma área extremamente nova E poucas pessoas sabem o real valor de inteligência do ponto de vista de defesa Como a gente implementa os quesitos de inteligência moldando uma defesa de segurança A gente tem uma certa dificuldade para isso Eu vou começar falando um pouquinho do que interessa primeiro do ponto de vista do atacante Se a gente pensar hoje do lado criminoso da coisa, ou seja, um atacante O que basicamente um hacker ou um hacker busca como motivação A gente sempre pensa do ponto de vista de se colocar do lado negro da força Basicamente ou ele quer dinheiro, ou ele quer fama, ou ele está movido a um desafio Ou com questões relacionadas a patriotismo, ideologia, do ponto de vista de reactivismo Então não foge muito desses estereótipos No início, em 1900 e tralala, a maior parte dos ataques eram movidos a desafio Então o cara queria invadir a NASA, invadir a AT&T, porque era um desafio chegar naquele negócio Na época de 2001 até 2010, basicamente a gente teve uma grande demanda de reactivismo Ainda acontece hoje, e aí isso envolve mais questões biológicas, de patriotismo, de religião E tudo mais que possa fazer Hoje, reactivismo ou qualquer coisa que possa ser motivo de ataque vai virar Então, o cachorrinho que está maltratado é motivo para fazer uma negação de serviço O aumento da gasolina é motivo para fazer uma negação de serviço O cachorro que caiu no pelo é motivo de uma negação de serviço Eu fiquei gripado é motivo de negação de serviço Qualquer coisa é motivo de negação de serviço Mas, no fim das contas, o que interessa para todo mundo hoje, o que é? O que mostra a comunidade hoje em dia? Grana Alguém aqui está afim de ficar perdendo horas e horas e horas e horas em um ataque para não ganhar nada? Não, a reputação deixou de fazer ganhar pontos Você ter seu nome lá no zoneh Ah, já não... Ok, e aí? Enquanto isso vale Vale muito mais a pena você ganhar dinheiro em cima disso Então, a questão de dinheiro é o que realmente movimenta boa parte do comércio O Thiago e o Roberto falaram bastante disso A gente tem uma movimentação, uma migração do cenário de ataque Muito para o lado financeiro hoje da coisa E aí existem N formas de se trocar informação a respeito desse tipo de coisa Então, lá em 2000 e pouco, a maior parte dos ataques relacionados à fraude financeira Vinho de salas IRCs Alguém aqui nunca viu uma sala IRC? Ninguém? Todo mundo já acessou uma sala IRC? Quem nunca viu, nunca acessou Qual é o... Só para saber, né? Porque é zero e um, né? Ou você acessou ou você nunca acessou Então, não montou a mão, está indeciso o que ele vai fazer da vida, né? Não sabe nem o que é IRC, basicamente, para quem não conhece É como se fosse uma sala de bate-papo Só que isso, lá das antigas, ainda funciona até hoje Essa é uma sala da Super Vortex Que está ativa até hoje Como um dos maiores carnais de fraude bancária que a gente tem E você vê o comércio aberto Ele o cara anunciando que ele paga por ele Que ele tem esquema com determinado plano Que ele tem cheiro remota Que ele emite passagem por metade do valor, enfim Ou rola um comércio entre eles ali Abertamente E aí, a visão que a gente tem de um hacker O que vocês imaginam fisicamente de um atacante hoje? Como que ele é fisicamente? Pensem antigamente Qual é a visão de um hacker? De um hacker antigamente Como que ele era? Não sei nem o meu que você quer mais Das antigas de novo De garrafa Magics Gordinho Gordinho Coca-Cola Movida Coca-Cola E café Com vídeo social? Minus um Zero E hoje a mídia pinta esse hacker Como esse estereótipo Essa é uma quadrilha que foi presa em Santa Inês Por fazer uma fraude no Banco do Brasil Alguma dessas pessoas tem esse estereótipo que a gente acabou de comentar? Não Não Se você separa? Ou seja Você separa Esse cara Alguém nunca me falasse de The Farmer? Quem sabe quem é The Farmer? The Farmer foi o cara que criou o primeiro analisador de vulnerabilidade O que é isso? É isso? 96 Olha esse estereótipo A cara do ser E hoje, na 2009, acho que tem esse outro estereótipo Do ponto de vista físico, mudou completamente E consequentemente, a motivação também mudou Esse cara fez coisas fantásticas, fez coisas com comunidade de segurança Foi uma vida desafio Não foi movido a grana Aquele cara que estava movido a grana Não só ele, mas a quadrilha envolvida Então você tem, do ponto de vista de ameaça Entender qual é a transição dessa sua ameaça Quem é o meu atacante? Quem é o meu adversário? Como que ele se comporta? Esse cara se comporta completamente diferente deste outro Como eu comentou do Outreach O cara que faz o Mauer com o Outreach O skill técnico dele é completamente diferente Do cara que faz o Mauer russo em Assembly Você pega um Mauer brasileiro Brinca que faz um service pack Tem quase 10 MB, 20 MB para você analisar Você pega um Mauer gringo Tem 200K, 300K E faz muito mais coisa que o Mauer daqui Então, o contexto do atacante é completamente diferente E você pega alguns caras e fala assim Pô, esse cara é Tem alguém menor de idade? Não? Ninguém? Bom, esse cara é foda, né? Fraudou o banco, fez uma fraude milionária E aí você vê o cara pesquisando um negócio no Facebook Ele pergunta assim Olha, alguém me ajuda a criar um Mauer? Ou me manda um link no YouTube? Aí vai ajudar, né? Beleza, em qual linguagem você quer fazer? Eu falo em português Qual o perfil desse atacante? A vontade que tem de fazer é essa A gente põe até a cabeça, né? Fazer o quê? Mas a gente tem que lidar Você vai se defendendo desse cara aqui E você fala Não, deixa o TP-Link lá Fazendo o controle de borda Que tá beleza Tá resolvido o meu problema, né? Tá sossegado E isso tá no Facebook, não tá? Esquece mais aquele lance de Silverlords De RC, de Undercloud A gente vai ver que isso mudou um pouquinho também Aonde essas contrárias são trocadas hoje, né? Mas a gente tá falando de alguns casos Mais simples Mas podem ir pra algo Um pouco mais sofisticado São alguns casos já Um pouco mais avançados O pessoal vendendo Carcães de crédito Lotes de carcães de crédito Ou dentro de uma internet Vendendo máquinas Pra fazer Os áudios Então, clonar cartão Ligar Fazer os skimmers, né? Que são famosos Estipatadas E o cara não se olha Tem uma pessoa aqui E o outro não tem A cara de pau Que é o termo mais correto É tão grande Que o cara não usa mais A Silverlords Lá, nem a RC Não precisa mais Passar a pizza Por baixo da porta É o que a gente fala No Facebook Obviamente Ele não tá usando dados reais E do ponto de vista De investigação Nosso Do ponto de vista De defesa Abre uma problemática Extremamente maior Como monitorar Essas atividades maliciosas Nesses canais Antigamente Se eu tinha a RC Era muito mais fácil Saber que o cara tava ali Acompanhava aquela comunidade Hoje o cara tá no Facebook Mas se a gente pensar Em algo mais Olha a quantidade de canais Que a gente tem hoje Alguém lembra desse aqui? Alguém ainda usa hoje? Quem ainda usa hoje Revelou a idade aí Tô sabendo Quem é da VBS? Alguém Tô sozinho Né Você tem esse aqui Que ainda é muito utilizado Até hoje Pelo lado Que me deu sua coisa Esse aqui Que é esse O que é o Diabo O WhatsApp O Belly O Skype Torchad Radio College Speaker Legal Então se a gente pegar Essas duas redes Particularmente O TeamSpeaker E o Redfall São redes criadas Pra gamers E o pessoal utiliza isso hoje Pra troca de informação criminosa Assim como o Torchad Você tem fóruns Conversando A respeito desses assuntos Monitorar isso É algo bem problemático Como você vai monitorar Um Telegram, por exemplo Uma sala privada Normalmente é só Invited WhatsApp também Vão te ver Alguns casos WhatsApp sendo bloqueado Porque a polícia Não consegue tebrar o sigilo Como que você Monitora a atividade maliciosa Pra moldar a sua defesa Então Cabe aqui Algumas questões Da área de Inteligência A gente entender Um pouquinho Essa ameaça Aqui é anúncio De Facebook Vendas tiradas 2 reais Cada um Cartão Bote de 20 cartões Bote de 10 cartões De 150 reais Então o serviço Eu tô fazendo a conta Eu preciso de um cartão de crédito Você pode comprar aqui E o novo deles Ali do outro lado O cara venderam Informações complexas Não tem um O CC Full É informação completa Nome E o novo Da pessoa Alguns outros casos Aqui a gente já tá falando De telegram E o WhatsApp Pessoal Falando de fenda De ferramentas Pra gerar cartões online Também Tem que ter cartões Aqui Aqui doação Pra uma determinada Impressa De TVA Usuária Aqui embaixo Também Uma nota de TVA Uma HDC de 4K Se eu sou o dono Ou se eu trabalho Na área de Security Officer Dessas empresas de TVA O que eu posso fazer Com essa informação? Fazer uma credencial De um usuário meu Eu tenho aqui Pega essa credencial Isso é um pouco importante O que eu tava falando De isso Eu quero que o meu cliente Seja notificado Que eu perdi De meditral E eu Não tenha prejuízo No final do dia Na verdade Porque esse cara Não tá causando Tóra Pra ir atrás dele Não é um trabalho Miserável Não paga a conta Os 30 pontos Da mensalidade Mas de 30 em 30 Na mensalidade Dá um prejuízo grande Então a ideia De inteligência Precisamente entender isso Olha Eu tô Fazendo credenciais De usuários Meus Que eu posso Bloquear o cara Impedir que o atacante Continue avançando Com a fraude E diminuir a minha perda Entendeu? Resolvi meu problema Mais ou menos Já diminuiu Já fechou um pouquinho A torneira ali A gente sabe Que prender esses caras É muito difícil Por ele em questões Com ele se despreparava A dificuldade De rastreabilidade Dessas redes Do tipo De acesso Que esses caras fazem Antigamente O cara conectava Numa rede dessa Via link E ADSL Pra casa dele Hoje Você pega uma VPS Comparada com Cartão clonado A acesso a da VPS Uma VPN Em outro canto Em cima de um Thor Acabou Você vai fazer Todo esse rastreamento Por causa de uma fraude De 5 mil Envolver cooperação Internacional Quebra de sigilo E tal Não vale a pena Deixa de lado E diminui a perda Que vale mais É mais interessante Esse é um caso Do Skype Também O cara consegue Virando Ele consegue Tirar dinheiro Informação de SMS De todas as operadoras Aí pergunta aqui Se tem alguém Vá ver no IPVA Aqui Vai ver no SMS Aqui tem 9.600 Tem Um IPVA De 9.600 Que ele ia pagar E pergunta também Ia fazer isso Um outro caso Interessante São testadores Que é a modinha Do momento Então Eu pego Aqueles 10 lotes De cartões Como eu sei Se aquele cartão Tá ativo ainda Ou não Pra fazer a compra Vou sair fazendo a compra Não Eu jogo esses cartões Num testador Ele faz uma compra De Um centavo Um dólar Um real que seja Faz uma doação Na propriedade Essa esperança Validou Ele libera Aquele cartão Pra você usar E ele faz isso Pra várias coisas Não só A cartão de crédito Mas Logins De sites De e-commerce Redes sociais Programas Milhares Tudo aquilo Que possa virar dinheiro Vai ser algo de fraude A gente até brinca Na empresa Que se a barraquinha De cachorro Que a gente fizer Um programa De fidelização Ele vai ser fraudado Porque vai ter alguém Querendo tirar dinheiro Ou se aproveitar Dessa situação Então Essa parte De testadores É algo que Tem evoluído Um pouco E aí Uma faca De dois legumes Porque Você está colocando Números de cartões Aqui Para o cara testar Quem me garante Que o cara Não fica Com uma copa Desses números Aí você fala Pô O cara me deu calote Tá fazendo pra eles Né E aí Você tem um SPC De caloteiro Também Porque o cara Vai falar Olha O fulano lá O negociou Com o constrame Do peixe Urbano E deu calote Não cumpriu Com o combinado Esse é o propósito E negociado Com ele Então assim Lá dá um quilo Rouba lá Eu não quero Seus 400 De perdão Não Porque o cara Fica com uma ficha suja SPC aqui funciona Obviamente Essas superfícies São todos feitos E para buscar Conhecimento Putz Não sei Nada de programação Como que esses caras Criam Essas coisas todas Precisa entender Se é expert Disso Não Você tem um cara Que vende curso De banker Curso de carter Curso de defacer Spanner E por aí vai Entra em promoção Parceira em 10 vezes Pagseguro 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 O cara usa Pagseguro É sério É sério Eu confio Eu confio Você pode pagar Com cartão Com boleto Não Não aceita Não aceita Bitcoin Só paga Segundo Mas é uma busca Por conhecimento Pago Você tem alguns Outros fóruns Que isso daqui É gratuito Com cara Sessuais para criação De páginas Fakes Parte de card Parte de Loggers Que a gente Nenhum A palestra do Tiago Roberto Carteamento 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 É complicado Mas Carteamento Real Me ajuda É isso Gerador De trilhas Para De a base Trilhas No cartão No plástico Que se trabalha O PVC Mesmo Para usar O cartão Em trilha Mas Por que Você Para usar Isso Se a nossa Base É chipada Se alguém For pegar Um cartão De um gringo De um monte De fora Tem alguns Aqui na sala O cartão Vai ter chip De pepinho Dependendo De onde Ele vem Não E aí Você vai passar Esse cartão Como aqui Na caixa E aí No gerador De trilha E gravar Essas caixas Você tem O cartão Feito Desse cara E é gringo Em dólar A três Conta Em meio Cada um Vale a pena Segura o cartão Do Dmitry Ah Menos Faltos Então A facilidade De acesso A informação É seriamente Mais Porque o cara Busca informação Desde o Facebook Ao Youtube A fóruns De alguma coisa Algumas coisas Mais específicas Se não bastasse Toda essa facilidade De informação A gente tem a questão Das empresas Facilitarem Em divulgar Informações Confidenciais Mas como assim A empresa Vai facilitar A divulgação De informação Confidencial Assim Esse é um Manual De terminal De autoatendimento Mais conhecido Como ATM Publicado Adeptamente Num site De compartilhamento De arquivos E aí Tem todo um Manual De como você Mexer Tecnicamente No ATM Esse é um Outro manual Também De ATM De um Determinado Banco Que está Público Na internet Manual De treinamento Técnico Como é o Circuito Eletrônico Do ATM Como que Conecta O dispenser De dinheiro Fabricante Do leitor De smartcard Tudo Eu não sei Mexer no ATM Vai lá Pede o manual Pelo menos O desse banco Aqui Você vai Ter essa Informação Não sei se está Disponível Que a gente Já notificou Ele Você deve ter Tirado Não tenho Nada disso Ainda Como que eu Faço Pega algum outro Dutorial Que se faz De ponto A ponto Como que você Recebe as Compras Do cartel Postal Do drop Do drop É aquela Parte de você Enfrentar o medo A hora de assentar Aquele medo Como que eu Faço Assinatura Como que você Faz as compras Com process Com cartão Como que O cartão Explorado A parte De engenharia social Está tudo aí Se a gente Pensar Do potencial Ofensivo Isso potencializa Absolutamente Para a gente Porque você tem Uma informação Extremamente vasta Quem é da época Da BBS Das antigas Aqui sabe A dificuldade Que era para Abrir a informação Hoje você tem Isso Em questão De segundos E de N Locais Do mundo Você tem A geração Y Que aprende Com uma facilidade Absurda Coisas extremamente Avançadas Você tem A questão De funções De funções segmentadas Eu não preciso O crime organizado Ele é organizado Então você tem Um cara Que poda Você tem Um cara Que faz Spam Você tem Um cara Que faz Arte gráfica Você tem Um cara Que lava O dinheiro O outro Que faz As compras E tudo isso Funciona Como uma Grande empresa Então O processo De investigação Disso É muito Mais detalhado Muito Mais Trabalhoso Também E a questão Do investimento Em CIS Não Crime Como Infraestrutura Você Contrata Hoje Para um cara Fazer Uma hora Para você E te intrigar Pronto Acabou Você fala assim Eu quero Que você faça Um RAT Para determinado Banco Ele te Vende isso Ou te aluga Um departamento Aqui Você alugar O bloco Lá Por um dia Você aluga Um RAT Por uma semana Ou por um Um dia Que seja A facilidade De comunicação E organização Ataques Por conta Das ferramentas Que tem Hoje Há meios De obfuscação Ou seja Hoje a gente Tem TOR DPN VPS Cloud Uma série De mecanismos Para garantir Privacidade Para os dois lados O lado Correto Da coisa E o lado Também Problemático Dos ataques A preparação Das organizações Potencializa O poder De fogo A gente Tem uma série De empresas Que tem Uma grande Bando Uma grande Infraestrutura E acaba Não cuidando Disso E é isso Se vira Contra ela Também A gente Tem aqui No Brasil Uma questão De legislação Frágil E uma morosidade Absurda Da justiça Para vocês terem Uma ideia Eu estou no meio De uma investigação Que foi pedido Quebra de sigilo De endereços E fez Em agosto Do ano passado Eu já recebi Não Eu tenho esperança De receber Esperança tem Agora vemos E convém A gente está em quase Junho Vai São quase Um ano Depois Para eu pegar O log Para tentar Achar o cara Para pedir Uma nova Quebra de sigilo Para saber Quem é O endereço Do cidadão Se a gente pegar Pelo marco civil A empresa é obrigada A gravar seis meses De log O que aconteceu Com a investigação Já foi tudo lixo Não serve Para mais nada Então essa questão Dificulta bastante E a falta de integração Entre as forças Nacionais Internacionais E cooperação Entre esse circuito Todo aí Para agilizar O trâmite Investigativo Isso do ponto De vista De atacante E indo Para o lado De inteligência Propriamente Dita Como que isso Funciona Eu posso Começar Com uma área De inteligência Cibernética De algo Extremamente Simples Que muitos De vocês Já fizeram Alguma vez Na vida Sem ao menos Saber Que vocês Já fizeram Que é Fazer O que a gente Chamou de Ossite Que é O Pessoal Sintel Inteligência De fontes Abertas É pesquisar Aquilo Que é público Para qualquer Pessoa Então quem É quem nunca Foi no Google E procurou Sobre O seu próprio Nome Ou sobre Uma determinada Pessoa Por mim Eu fiz isso O que vocês Acabaram De fazer Foi inteligência De fontes Abertas Então se vocês Pesquisarem O Thiago Falou Trabalha Na área De inteligência Procurar Pelo meu nome Vai ter Meu linkedin Vai ter Meu perfis Meus no facebook Vão ter Algumas palestras Vão ter Alguns vídeos Espero que não Tenha nudes Não pode ter Se tiver Não sou eu Se tiver O Thiago Lindo Igual eu Que o cara É modelo De roupa íntima Mas masculina Mas não sou eu Até porque o tipo O cara É muito diferente Mas enfim A parte de Jacintia Justamente isso É poder Buscar informações Na internet Em fontes Em fontes abertas Ou seja Procura aquilo Que qualquer pessoa Conseguiria Procurar também Então a gente Está falando De buscas Principalmente Em mídias sociais Facebook Google Plus Youtube Twitter O que quer que seja Todos esses prints Que eu mostrei Para vocês Todos eles estão públicos Qualquer um de vocês Conseguiria achar Essa informação Basta fazer A pesquisa certa A gente tem fontes Governamentais Que vocês ajudam A gente Com questões De transparência E outras fontes De estatísticas Sites de TV Rádio Fóruns De discussão Compartilamento de vídeo A gente tem o Vimeo Youtube Picasa E uma série de outros Instagram Também Blogs Sites A parte de Pastes Algum dia eu ouvi falar De base de mim Base de grano Então Base é uma forma Bem utilizada Para vazamento De informação Dá para você Procurar lá Compras de mercado livre Então No mercado livre O cara vendendo Um notebook Muito barato Ou no LX No Ebay Qualquer coisa Nesse sentido Estava facilitando Nossas buscas 4shed Sites de compartilhamento De arquivos Mega Mega upload Rapid share Sites de Tornem E listas de discussão Aberta Além de outros sites Que possam vir Porventura Então A parte de inteligência De fontes abertas É basicamente Fazer buscas Em tudo isso Você está falando Tiago Mas do ponto de vista De atacante Isso vai vir Uma enxurrada De informação Para mim E aí Isso entra Justamente No processo De inteligência Que é A gente pegar Nesse conteúdo E começar A julgar No funil E tirar Aquilo que não É relevante Para a gente Extrair Aquilo que Realmente Interessa Analisar Essas informações E depois Trabalhar Na parte De Insiminação Então Coletar Informação De Juntaria Todas Essas fontes Em um Local Na parte De Extração Iria Pegar Somente Aquelas Informações Relevantes Então Interessa O cara Falando Que A venda O pacote Da skype Por 100 reais Pode ser um cara Que é Revebrador Skypear Essa informação É relevante Para você Que trabalha No software Skypear Mas o cara Falando Que vende Skypear 50% Do valor É relevante Sim Então você Já começa A filtrar O que é Delevant O que não é A gente fez Uma foto Interessante Na época Da copa E uma Uma das expressões De buscas Que o pessoal Nos passou Foi Ataque Para Brasil E Copa Cara No Twitter Isso daqui Virou um inferno Porque o ataque Do Brasil Para Copa Não vai dar certo O Brasil Com esse ataque Não ganha Copa Então a gente Não ganhou Mas o ponto De estratégia De defesa Supermédica Essa informação Fazia a menor Relevância Não era algo Que ia gerar Tweets Ou Bolsos E blobs Que seriam Um texto Constituição De defesa Então Gerar Essa situação De inteligência É o que é importante Para a gente E aí A gente vai trabalhar Pegando justamente O que eu vou fazer Com isso Olha O cara divulgou A credencial Lá da Sky Que vazou Ou a credencial Do Pag Segundo Ou a credencial Do Facebook Eu pego Essas informações E dissemino elas Vou passar Para o Facebook Para eu bloqueio Essa conta Porque ela foi trodada O Pag Segundo Bloqueia Notifica esse usuário Porque vazou A credencial dele Porque ele está No Vigem O porquê que vazou É uma outra questão É importante Que a cada credencial Vazou O número de cartão de crédito Ou o que quer que seja E eu superei um caso Interessante para vocês De um site Onde o pessoal Digo Olha Eu possuo Isso tem que ser um lot De números De cartão de crédito Já tem Facebook Sem login Sem nada Cartão de crédito Mês Ano de finalidade E todas elas Aqui como bolso Ou seja Todas estão Ok para serem utilizadas E ele falou Olha Só para vocês não Perderam o costume Ali naquele vermelhinho Que tinha o nome De operadora Seu evento 0001 A 999 O que que acontece Essa operadora A gente teve a cabo Ela tinha uma vulnerabilidade No site Que ela permitia Primeiro Passar cartão gerado O que é um cartão gerado? É um cartão É uma geração De números Aleatórios Número do cartão de crédito Ele tem Os 6 primeiros Fícios Fixos Tem o ritmo de BIN Então o que determina Se seu cartão É Visa É Master É Platinum O que que ele é E de qual banco que ele é O restante É gerado aleatório Então o cartão de gerado Só tem que ocupar a base Ele quer emitir cartão Sei lá Do Citibank Ele pega o bíblio do Citibank E gera o restante E emite isso E uma hora Vai bater um cartão Que é válido E esse site Dessa operadora Ele aceitava Cartões gerados Primeira falha E o segundo Ele aceitava Qualquer CVV Entre 0001 E 9999 Ou seja Ele não validava CVV Aí você vai falar Tiago Mas peraí Você está me falando Que eu tenho CVV E o site não validava CVV É isso aí E não é um São vários Sites Que não validam CVV Isso quando tem CVV Porque tem uma série De sites Que nem te pedem O CVV Ou seja Basicamente O cara precisa ter O número do cartão E a data de validade dele Tá bom Ele não valida mais nada Dali pra frente Se eu trabalho Num só Que dessa operadora O que eu posso fazer? Do ponto de vista De inteligência Não dá pra criar Todas essas contras Feitas com esses cartões Simples assim Resolvi o problema? Não Não Eu preciso Eu vou fazer Duas ações Primeiro Bloquear todas Essas transações E pedir pra minha área De dev Fazer o que? Rever o código Fazer a validação E fazer a validação do CVV Novamente Geração Geração Interna alterada Então é aí O que começa a funcionar A inteligência cibernética Começou a ver Eu pego Uma informação E isso retroalimenta Uma série de outras áreas Dentro da instituição Como o SOC Como área de segurança De infraestrutura Segurança de código Jurídico Pra ir atrás De onde foi instalado Esses negócios Processos Muitas vezes Ou até Reestruturação De alguns quesitos De uma empresa Então Esse é um outro testador Esse não é um site É um aplicativo Então você pega um CSV Com login e senhas E ele testa Em um determinado site De meios de pagamento Se aquela conta Tem grana disponível Se ela tem pontos Se ela é uma conta pessoal Ou se ela tem Um salto de jato A gente tem que o negócio Está começando Ficar um pouco mais sofisticado Tem que ter um sistema Automatizado pra isso Se eu trabalho novamente Nessa operadora O que eu posso fazer Nessa empresa Primeiro O ponto de vista De redes Dá pra identificar isso Quando está lá No investidor Não De quantos em quantos tempos Você recebe Um request De um usuário Você tem que alguns segundos Dependendo do site Sei lá Vou pegar um e-bay Quanto em quantos segundos Ele tem um request De login na plataforma dele Segundos Um segundo no máximo Mas quantos requests De um em um segundo Ele tem do mesmo IP Com logins distintos É o comportamento anólogo Isso é usar inteligência Eu pego essa informação Eu vejo como que ele manda isso Para o site Para testar Pego este payload E mando para o pessoal de sorte Tirar um alerta no IDS Colocar uma trigger no CN Fazer uma regra no faro Realimentar a minha área de segurança Para fazer o bloqueio dessas contas E resetar a senha que seja Notificar os usuários Ou seja, a gente consegue Retroalimentar uma série de quesitos Dentro da estrutura Alguns outros casos De inteligência Então Como você faz a aprovação Em determinado site Tem até um tutorial Você tem que ir lá Você é a comprasinha Sábado Coloca a informação Em determinado ponto Esse cara é legal Porque fala Não se ultimide Se precisar ligar lá Eles sabem que você Não é o dono do cartão Porque você gosta Não quer o nome de um terceiro Então Faça com o seu produto Se você escreveu Até essas dicas de engenharia social Contra um call center Os caras te dão abertamente Essa outra está num fórum Um pouco mais fechado Mas ainda assim Tem informação pública E do ponto de vista de malware Dá para gerar inteligência Com o malware Diferente Das empresas de antivírus Que criam vacinas Para o malware A área de inteligência Ela pode utilizar o malware Também Para prover requisitos Nas estruturas Sim Se a gente pegar um caso Esse é o malware Esse é o nome simples Esse ali Chamado E como está E quando a Fernandes O word O que é xz Primeira vez que eu vejo O que é xz Do word Faz parte Uma nova extensão Do word Ah, é quando você tinha um visualizador Não pensei nisso É uma possibilidade Jogando esse cara Um software No site de análise malware Eu tenho que olhar Que ele é É malware Tem essas assinaturas Aqui Depois ele já me dá Olha esse malware Ele faz uma comunicação Com um site Um de indns Para vídeos Que também é bem comum Que neste momento Que neste momento Estava registrado Para a SP É só que aí Se é de indns Nem adianta você bloquear a SP Aqui porque vai ficar trocando direto Mas o request Já o domínio Já dá para bloquear? Já dá É um primeiro Enquanto a Soline Está trabalhando lá E fazer a assinatura De uma hora É que dá para a gente limitar O bloqueio Do domínio Se a gente olhar Algumas pessoas simples Como olha Tem um interesse de e-mail Aberto No malware Dá para a gente colocar Um fundo No meu quadro Para todo E ligar todo o e-mail Que for entrado Para essa conta E na internet Será que tem alguma coisa Com esse e-mail aberto? Se eu pesquisar ele No site De antes Do meu cliente Se a e-mail Já apareceu Alguma pessoa Aquele domínio Já apareceu Com uma reputação De malware Ou não? O que eu perguntei Quando eu falei Que vocês já fizeram Inteligência Pelo menos uma vez na vida O que eu falei Que vocês já fizeram Pelo menos uma vez na vida Uma busca, não? Google Se eu pegar esse bendito e-mail E jogar no Google Ele me traz Uma série de resultados Eu separei os três melhores Primeiro deles Enviando e-mail infer Com GPS Lá para ver Tem um teste Um pezinho lá Aí ele fala assim Olha Atencionador de cães E tal Aí ele fala Ah papai Que problema Com os clientes Sobre Anápolis Não sei como encontrar O telefone é esse Ou é ele e tal O pau É assim Onde o cara mora O telefone é 62 Acho que é Atencionador de cães Mostra coisas recentemente Mais ativo Tem um certo conhecimento Não é o cara lá Que perguntou a linguagem Português O Mauro Entende um pouquinho O outro post Ele fala que ele estava Começando a estudar Para um concurso público Já em 2007 Pode ser que ele até seja concursado E esteja trabalhando Nas olas vagas Com o home office Mal era home office Não precisa sair de casa Este outro caso aqui Foi interessante Porque Este log Você podia postar Um comentário Ou autenticado Com sua conta do Google Já Não entendi Que vai acontecer Esse público E aí Você clicava Aqui Ele abriu o perfil Do Google Nesse caso E aí Tinha mais informações Ah Faça parte A partir do E aí tinha Uma informação aqui Que eu não posso falar Qual é E concorda Procedamente Já passei Em quatro concursos públicos Aquela informação Mais de trás Que eu suspeitava Que o cara era Concurseiro E realmente era E não é rico O cara Faça o impacto Pode ser que fiquem quatro É simples Mas faça o impacto E além disso O melhor de todos É este daqui Que não dá pra ler direito Porque o blog Era um Cara que fez Html Ele era um Bicho Fazer que falar De mal ele não entende Mas porra Não dá É Faça isso Basicamente Era um comentário No site de adestramento De cães Ele queria Adestramento Que achou Você E aí Ele pediu O dono Do adestrador De muito assim E daí Contato com ele Ele deixou o telefone E veio dele aqui E falava Que ele era de Anápolis Não dá pra gente Simplesmente fazer Essa cara aqui Legal O que adianta Você fazer um mal É bacana E você expor Tudo isso De informação Na internet O perfil desse atacante Qual que é Qual o nível técnico dele É avançado Intermediário É mais ou menos Nem tão inexperiente Mas ele também não é tão avançado Porque ele se correu em algumas coisas E a ideia é a gente juntar Em todos esses pontos Então Se a gente pegasse Esse malware A gente poderia Por exemplo Monitorar as informações sensíveis Como eventos Domínios E-mail O que quer que seja Fazer a correlação De todos esses logs De eventos Ou seja Esse e-mail Já apareceu Em outras máquinas Da minha rede Se é enviado Pode ser que Minha rede Foi contaminada Por mais Indicadores de comprometimento Não é uma máquina Só até disparando E-mail Para aquela conta Tem mais de uma Mais do que uma máquina Contaminada Acompanhamento das tendências Soares Com fraudes Em concorrentes Ou interrupções Que sem nem poder Eu trabalho Sei lá No No Paypal E Tem uma fraude Acontecendo Sei lá No 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 mercado pago Que é basicamente Mesmo formato E ela utiliza Um determinado Modos operantes Será que isso também Não pode ser aplicado Na minha estrutura Vocês acham que o cara Que fralda Por exemplo O Banco do Brasil É o Essa foto Que fralda O Banco do Brasil Ele fralda O Itaú Já foi o tempo Para fazer Uma hora Só para Um banco Ele faz Hoje Multibanco Até porque A inteligência Ele ganha mais E o modus operante É o mesmo Interessa para a gente Entender o modus operante Para criar Um inteligência De defesa De acordo Com Esse perfil Extrair os indicadores De comprometimento E não os IOPS Seja os IPs Hashes Spam Malware O que quer que seja A gente tentar Estrecer essas informações E colocar algumas Regras de bloqueio Ou monitoramento Na infraestrutura Que a gente já tem E a gente está falando Basicamente De interagir Com Proxies Com IDS PS CN Viable O que mais Você tiver Na sua estrutura Que possa gerar Indicador De acesso Então Esse é Onde a inteligência Acaba Ajudando Na defesa E era isso Que eu ia para passar Está em meu Wither Depois Também Para fazer um papo Ou Me adicionar Se tiver alguma dúvida E estou A disposição Obrigado Alguém tem alguma dúvida? Que horas Eu só quei Quais as ferramentas São que você utiliza Para agregar Aquelas informações Lá Do Google Cara Tem muita ferramenta Para fazer isso Pode fazer De uma forma Extremamente simples Juntando tudo Uma única base De dados Criando coletores Próprio Google Usando APIs De Twitter De Facebook De o que quer que seja Mas você tem Algumas ferramentas Pagas Para fazer isso Dá para fazer Na unha Na unha Por exemplo Se você manjar De Python Dá para plugar Em uma API Jogar em uma base De dados Em Mongo E trabalhar Isso no Mongo Ou numa estrutura De LK Lasticsearch Logstash E e logo Vai muito Do que você Quer trabalhar Mas hoje Se você pegar Por exemplo Um MarkSype Que é um Cien Ele tem coletor Já para PacePin Para IRC Dá para Automatizar Algumas coisinhas Ali Não é assim Alguém Matos Em relação A questão Da durabilidade A questão Da correção Da modificação Isso fala Que a pessoa Pesquisa Também Fazendo aqui Fala que Você não modifica Às vezes Você não demora Para modificar O fabricante Que tem alguma falha Ou a A O bibliotec No caso A TI E isso demora Bastante Para a Descomunicação Então daqui Tem um tempo Que o cara Consiga Avalorizar Todo O plano E processo No caso Do SSL Aí Muitos Eles começam a atacar Então isso aí Ajuda também O problema Da parte De Correção Sim Mas você pode Enquanto a aplicação Está sendo corrigida Colocar indicadores Do outro lado Eu estou no caso Hoje Que Eu estou numa briga Que existe Uma vulnerabilidade Do site Do cliente Séria E a área De deve Está naquela Abrofa Na prova Vai Vai Deixa 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 E aí O que a gente fez Cara Eu preciso fechar Um pouco a torneira Enquanto o deve Resolve O que a gente vai fazer Pega O modo da internet Do ataque Relacionado A infra E O falha De aplicação Coloca as regras No falha De aplicação Clube Disconsciente E no alerta Para você Vai ter Algum ataque Pelo menos Então Tem o ataque Eu recebo O alerta E vou fazer A remediação dele Não é Proativo Ele acaba sendo Um pouquinho Reativo Porque o reativo O ataque Mas o único O que ele Resposta Tem que Abatear o ataque E Fazer a Contrapartida dele É Isso demora Porque Isso é uma Informação Provejada A gente sabe É aquela Palha Então você vai Comletar o Capitulante Nas pessoas E eles não Não atingiram Essa questão De Arromper Full atualizado No atualizo Como No caso Nesse TSE Então Empresas foram Aletadas E até agora Não atualizadas Faz parte Enquanto isso Os atacantes Aproveitam A demanda Beleza gente Obrigado Pela presença